Amigos, estamos de volta para mais um vídeo de FireHead e continuando aqui o lugar que a gente tava né, tava enfrentando alguns treinadores ó, essa aqui não tá, parece, acho que posso derrotar, vamos lá, vamos ver né, tá confiante, tá confiante, champista back, pikachu, contra Lapras, se tiver ataque elétrico eu estou muito ferrado né, mas vamos usar um bate-corpo ali, nossa senhora, esse Laprão é muito forte amigos, o problema é que ficou paralisado né, mas beleza, putz, eu sei raio, e agora usou raio, aí complicou, vamos ver se vai aguentar né, nossa senhora, como aguenta a porrada, Outro bate-corpo, show Agora um Haifu, esse complicou né, a gente já sabe que tá complicado, tô até paralisado Vamos usar um bate-corpo aí, já ouviu um foco de trovão, deve me matar já Não matou cara, o Lapras é muito forte É uma coisa que chega a ser absurda, deixou até ele paralisado ó Dá até pra ganhar ainda hein Ah, o Zohai acertou, agora não dá mais Mas deu boa Ahn, vamos de Gloom, que fica mais baixo Ahn, vamos de Gloom, que fica mais baixo Ahn, vamos de Gloom, que fica mais baixo Ahn, vamos de Gloom, vai subir de nível, provavelmente A chuta é paralisado, não me atacou, agora o Gloom acaba com ele Olha aí o Gloom subindo de nível O Gloom tenta prender Luar, não pode prender o ataque Eu acho que Luar no ataque não serve pra nada Ó, recupera o HP do usuário É, ele recupera o meu HP, mas eu já tenho o Giga Dreno que tira o dano do adversário e ainda recupera minha vida Então não tem por que prender o celular com o Gloom, né Talvez se fosse com outro Pokémon até, seria interessante Não, não quero Boa Então o Campista Back disse que errou E eu Deixa eu ver só um negócio aqui Tem mais uma galerinha aqui, ó, tem um item Tem mais aqueles carinhas pra enfrentar, ó, dança-chuva Dança-chuva é um ataque que aumenta os poderes de água, né, na luta Não tô afim de dar pra ninguém, mas tá ali guardado, né Aí que fica importante no futuro, a gente usa É, eu vou voltar aqui pra recuperar o Lapa, mas já tô voltando lá Então voltamos aqui, galera, pra enfrentar aqueles treinadores, né, que faltaram Em cima tinha três ali E eu tenho mais uma novidade aqui, não é bem uma novidade, né, mas é uma volta de um Pokémon à equipe Como o Snorlax já tá muito forte, eu não preciso ficar treinando ele É, tá bem acima dos outros É um Pokémon que vai tá sempre aí entre os titulares, é claro Eu peguei o Digly Puff de volta ao time Porque eu vou precisar dele aí Numa missão que a gente vai fazer mais pra frente Então eu preciso dele um pouco mais forte também Então, é, eu vou dar uma treinada nele, ó Você é perfeito, ajuda a treinar meu irmãozinho Será que é uma batalha em dupla? Acho que é, hein Um irmãozinho, o irmãozinho dela é um cara gigante É um lutador, com o Emia, mandou o Hitmon 1 Hitmon 2, Hitmon 3, Hitmon 3 Baita desafio O problema é que lá pros Digly Puff apanham pros dois, né Então a gente tá meio complicado aqui O bom é que o Surfar, por exemplo, é um ataque que pega os dois, né E o outro que eu vou usar Eu vou tentar fazer um dormir, será? Vamos tentar fazer um deles dormir Hitmon 2, o Foca Energia, ainda bem Hitmon 2, o Soco de Fogo, ainda bem também Porque não é um ataque de lutador, né Lá precisa surfar, atinge os dois Dá um daninho até razoável E a Canção pegou Yes Hitmon 2, já dormindo Vamos continuar com o Surfar aqui E vamos fazer o nosso amigo Hitmon 3 também dormir Hitmon 3 mandou a voadora, aí complica A gente vai tirar um dano gigante Hitmon 3 dormindo Lá pra surfar O Gly Puff canção, dormiu também Boa, a Digly tá com tudo Esse tempo fora aí Deixou ela bem focada Ele, né, na real Que é o Gly Puff É... Vou surfar E agora vamos fazer um dano aqui Pode ser mega chute Hitmon 3 dormindo Hitmon 3 dormindo Agora Hitmon 3, vamos lá Dormindo também Show de bola O Surfar entrou O Gly Puff mega chute Eu acho que o Hitmon 3 já era É, o Tchan na verdade, né Já era 435 pra cada um Mais um Surfar E pode ser um Pulso Água Hitmon 3 dormindo Nossa, que trabalho em equipe sensacional, hein Os dois eram fracos Quantos Pokémons ali E ganharam a luta Então derrotamos os lutadores aí, hein Muito bom o trabalho em equipe Vamos lá, mais uma dessas campistas Sabe o que é mais legal? Trocar Pokémon Não acho tão legal assim, não, né Não aqui no jogo, né No Pokémon GO até que é legal É... Célia Clefairy, ela mandou 33 Nívelzinho legal Vamos lá, Lapras Para armar XP nela Vamos usar um Baticorpo Bom dano até Metrônomo Metrônomo pode ser qualquer coisa, né Açoitar, é um ataque forte, hein Podia ser até um ataque elétrico Podia ser qualquer coisa Ó, o Surf, tirou um bom Metrônomo de novo Tomara que agora seja o encarar da vida Cancor, acho que não tira dano também, né Não, Clefairy... Não sei exatamente o que fez ali Mas é um ataque que não é muito bom Ó, tirou meu PP, foi isso Beleza, derrotada a Célia Falei trocas Galera Meio doida, hein Vamos ver se eu tenho uma poçãozinha aqui Super poção Não quero ter que voltar até o Centro Pokémon de novo Vamos lá Vamos lá Lá pronta de volta ao jogo Tudo Antes disso eu vou fazer Tua lutinha Não estou pronto Mas vamos lá Um daqueles aviador, né Aviador não Esquece isso Um daqueles ornitólogos E aí Spirou Lígula 29 Não vai ser difícil Pular, né Vamos surfar mesmo Ah, tirou o PP, né Aquela coisa lá que o Clefairy fez Então vamos de bate-corpo Quase matou já Perseguição, ataque fraco Um outro Bat Corpo vai ter que ser É, vou ter que recuperar esse surfar aí Porque só com Bat Corpo não vai dar 360 lá pra subindo de nível Faz um Fearow Vamos continuar com o Lapras Que eu acho que é de Glute Bluffer Um pouco fraca ainda com o Fearow Do Rosnar e ele se matou, né Agora o Lapras detona ele Olha, bom XP E ganhamos já do Ornitólogo Eu sabia, eu já sabia que não tava pronto Quando ele viu ali Já tinha uma panca de bom treinador Já chegando por ali O treinador chegou todo malazão assim Fez surfado Ah, ninguém me segura O cara já ficou até com medo Vamos botar um Ether aqui Na Lapras Surfar Recuperou tudo PP Agora vou fazer uma outra coisa Que eu preciso fazer Porque desse jeito a Digle Bluffer não O Digle Bluffer sempre se esqueço Porque ele é raro ser um Digle Bluffer macho, né Mas o meu é A maioria é fêmea Que nem o Cabotops, o Cabuto O Aerodactyl É muito difícil ser fêmea E a Clefairy e o Digle Bluffer é muito difícil ser macho Então Eu preciso fazer uma coisa aqui Cadê? Aqui, Pedra da Lua Chegou a hora Da evolução Digle Bluffer Pedra da Lua usada no Digle Bluffer Digle Bluffer está evoluindo O correto seria esperar até o level 35 Se não me engano Que é quando ele aprende um ataque bom Acho que é hiper high Ou for assim Nossa, o Digle Bluffer A Wiggly Bluffer aprende quase tudo por TM ali Acho que se eu for usar ainda ela e mais pra frente O que vai ser difícil Porque concorre a vaga com Snorlax aí do time, né E usar alguns ataques diferentes Tipo ataque elétrico e por aí vai, né Então tá tranquilo Vamos usar o Digle Bluffer já Opa, tem aqui as duas menininhas Deve ser uma outra luta dupla Kiri Jan e Kiri, é isso? Elas geralmente usam Pokémons fadas, assim, né Vamos ver o que vai vir Charmander e Squirtle Olha que legal Olá, Brasil, Vily Tuff A dupla Imbatível até o momento, hein E acho que vai ser imbatível Até o fim do jogo Vamos usar o Mega Chute no Squirtle Porque o Surfar já vai tirar um dano absurdo Já do Charmander, né Tão absurdo que matou Squirtle tomou um daninho Ah, Wiggly Errou Jato d'água Na Wiggly Tudo bem, melhor Porque o Lava já tá no fim da vida Vamos agora, então Usar um Bate Corpo Não sei se vai precisar mais do que isso pra matar De qualquer forma Vamos usar aí o Mega Chute Já deixou paralisado Mega Chute agora Se acertar, mata Mas errou A Wiggly Tuff Tá doidona, hein Nossa, tirou nada Praticamente Já matou Não é justo Vocês tem que evoluir Esse Pokémon de vocês, né Como é que vocês tem Esses Pokémon, né 29 ainda são Baby ainda Eu vou enfrentar um desses Esses caras aí Esses aí Geralmente tem Pokémon Difícitos de bater Um Koffing, né Sempre chato Mas o Surfar Tira muito do Koffing É, já matou Agora o Muck Não vou botar o Wiggly não Vou deixar o Lapis Porque é Pokémon muito forte Vamos surfar Que tá indo bem O Lodo vem forte Bomba Vou tentar o Bate Corpo Então vou tentar paralisar Não rolou Minimizar Mandou o Surfar Nem ele minimizado Não conseguiu escapar Quase matou Desativou O Surfar Óbvio, né O Bate Corpo Mata ele agora Então na Prão Deve passar pro Lv. 30 Tô suspeitando Aê 30 Então Mais um Motoqueiro aí Derrotado Esses caras mal Batalha Pokémon Muito legal Quem não gosta Malik Mandou um Koffing Que provavelmente O Surf já vai matar É isso mesmo Deve ser o que? Um Easy? Um Grimer Vamos continuar ainda Vamos de Surf também Vamos ver se o Laprou vai Resistir agora Minimizar Opa Mas dá pra resistir Só quero ver se vai Vai acertar, né Um ataque Ó, errou já Já desativou O meu Surf ainda Desgraçado Vamos de Bate Corpo Aê Acertou Outro Botoqueiro Preciso batalhar As vezes Cale-se Elupe Olha O cara é tirano Isaac Grimer 28 28 Ainda dá pra matar Com o Surf só Eu acho Vai Quase Cara Meu Deus Por muito pouco E o Lodo Quase me matou Também Mas tem que gastar Um Surf Pra tirar um de vida Outro Grimer Também 28 Também um de vida Mandou Lodo Agora o Lapra já era Coitado Beleza Laprão Agora chegou a vez da Wiggly O Wiggly Vai mandar Poço d'água Beleza Vai passar de nível Eu acho 29 Com o Koffing Agora Vamos ter que continuar Aí né Treinar o bichinho É Mega Shoot Agora acertou Bom ataque Bom dano Poluição Provavelmente ele vai me envenenar Ah sabia 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 Estou suave então Beleza Agora vai matar Que bom Beleza Que Você Tem mais um motoqueiro Pra enfrentar Depois vamos ter que voltar lá Que o Lapras E a Wiggly Já sem vida Quase né Vamos 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 Koffing O Mega Shoot Tirou um bom dano Né Também Poluição Já está envenenado Então Só vai tirar um dano baixo E esse Koffing já foi Vamos ver o que vai vir agora O problema é que o Wiggly Está envenenadinho Ó Mais um Koffing De repente dá pra matar ainda Antes do Wiggly morrer Mas vai ganhar o XP desse Beleza Nível 30 Também E o Nível 30 Usar um Grimer Não vou trocar Porque Vai morrer mesmo Então Vou tentar Vai que dá um ataque crítico Mato Se não morrer Vamos ver Ah Subiu de nível Se não tivesse subido de nível Eu tinha morrido Tá vendo Vamos ver Mas vai morrer 35 Todo mundo Vai o Wiggly Mordida Será que já mata Uma roda de fogo Né Matou Já está crítico Mas matou Um Koffing Continuar com o Grawling Nossa Senhora Grawling Tá forte demais Cara Que isso 36 Agora ainda Nossa Senhora Perdi Perdi Então Vamos lá Temos que recuperar A foguinha mãozada Olha Enfrentamos todo mundo Agora já estamos de volta Mais esse rapaz Aqui Daqueles Ornitólogo Ornitólogo Donald Mandou um Farfetch'd Surfe Surfe Quase matou Já Derrubar Tá que vim Que não tirou nada Então Lapras Uma facilidade imensa Lapras está upando Com uma velocidade Incrível Ele é muito forte Opa Estamos aqui Você ensinou Seu Pokémon Passa a voar Ensine-o Será capaz De voar Com ele Pelo céu Muito bom Ensinei Com certeza Vamos lá Ornitólogo Marlon Spearul Tranquilão Nossa senhora Esse surf Tá demais Dudu Agora Esse é perigosinho Tem 3 ataque É bom já matar Com o surf Lapras Vai lá Boa E agora Um Fear Para fechar Se tivesse um ataque De gelo Ia ser fatal Mas não temos Ainda Tranquilão Por lá Não teve Nenhum trabalho Chegamos Ao nível 31 Tá voando Baixo Gurizão Show Lá para Tenta prender Raio de gelo Foi só a gente Falar que não tinha Ataque de gelo Amigas Só a gente Falar Com certeza Vou deletar Um ataque Para prender Raio de gelo Olha só O poder Do raio de gelo Aqui O ataque Tem 100% De acerto E 95% De poder Vamos tirar O que Esse é o mais Complicado Surf não se tira Bate corpo Tá muito bom O raio confuso É interessante E o canção Morto Também Somente Pokémon São mais Fortes Que a gente Só que Daqui pra frente A gente vai ser Mais fortes Do que o Pokémon O lapras É mais fraco Até a gente Tá treinando Agora ele tá evoluindo Muito Então eu vou tirar O canção Morto Que pra mim Não vai ser Tão importante Pronto Agora temos Nos ataques De gelo Aqui Tá pronto Cada vez Melhor Tem uns Matinhos Aqui também A gente Acabou nem Entrando Aqui É por lá Vou só dar Uma olhadinha O que Tem ali Aquelas Cinco Tentadas Pra ver Se vem Um Pokémon Muito interessante O Aglom Cortando É Começou ruim Já Odd Loom Level 30 Esse da XP Esse vem Que vai enfrentar Que loucura Já chega aqui Eu treinei Tanto meu Globo Pra chegar Aqui Tem um Level 30 Selvagem Boa XP 165 Pela Net Também Não quero Já temos Um Venomorte E um Venonex Olha só O Dito Opa Esse Eu quero Esse vai ser Legal De capturar O problema É assim Level 23 O que A gente Vai usar Nesse Dito Pra não Matar Ele Ai Mas Vamos Um raio Confuso Primeiro E Confuso Ele Vai Transformar Normal Beleza Agora Ele se Transformou Em lá Pra gente Pode usar Surfar Tinha medo Que o Surfar Matasse Ele Já De Cara Agora Sim Já Não Tá Mais Confuso Ainda Isso E Agora Me Usou Raio Confuso Surfar Se Usar Surfar Né E Eu Me Machuquei Mas Dá Só Raio Confuso Pronto Lápia Já Não Tá Mais Confuso Surf Não Sei Se Dá Pra Usar Mais Um Tô Até Com Medo Mas Aí A gente Tem Uma Ideia Melhor Olha Só Ainda Me deixou Paralisado E É Trocar De Pokémon E Fazer Ele Dormir Pra Mim É A Ideia Mais Viável Aqui Pra Poder Capturar Ele Caramba Olha Só Quanto Tirou Raio De Gelo Opa Opa Fazer Dormir Primeiro Outro Raio De Gelo Caramba Que Dito Nossa Vai Matar O Igre Desse Jeito Vai Matar O Igre Não Sei Se Resiste A Surfin Não Resistiu Caramba Não Valeu De Nada Então Vou Tentei Deixar Engelerado Vai Ser A Solução E Daí Vai Perdendo Perdendo O HP Um Pouquinho Porque Eu Tenho Medo De De Ataque Fatal Em Vamos Tentar Jogar Bola Vamos Tentar Jogar Bola Vendo As Próximas Vamo Lá Super Bola Ae Pegamos Deu Deu Trabalho Trabalho Deu Foi Pego De Eu acho que ele vai matar, né? Certeza que ele vai matar. Fearow é o outro que vai dar um bom XP agora. Fechou. O Vitólogo Beck derrotado. Vamos ver se tem algum aqui embaixo. Não. Mas tem aqui, já que eu vi. Só tem esse Criador de Pássaros por aqui. E o Pokémon deve estar pronto para batalhar. Speed. Lapras agradece, né? Só o Pokémon Toador. Não vai nem precisar o Taque de Gelo. Mas se precisar, o Taque de Gelo é um só. Matou e deu. Agora o Spear, no mesmo caso. Só no Surf. Não. Beleza. Nível 32 agora. Speed, hein? Vou deixar o Illy, antes de brincar um pouco. Vai, Illy. Dá um com o Pulso Água. Já matou. Está crítico ainda. Agora um Fear. Um pouco mais forte. Pokémon. Dá até para a gente usar um Rollo Compressor, né? Perseguição. Tira quase nada. Mesmo crítico. Rollo Compressor. Começou. Já tirou bastante. Porque no primeiro ataque é fraco. Outra vez Perseguição. Vai tirar quase nada. Agora o Rollo Compressor. E ele perdeu. Ah, não. Não. Vamos voltar. Picada. Vai pedrada nele. Próximo já mata, né? Se acertar, tem isso. Pronto. 901, hein? Bom XP. Devo treinar. Aqui em cima tem mais um. Preciso usar TMs para ensinar bons ataques. Concordo, né? Muitos bons ataques tem que usar TMs. Principalmente ataques diferentões, assim, né? Tipo, os queimões normais que aprendem com a escudo aí, né? Genética. Google. Por aí vai. Então. Surf. Doodle. Doodle. Vou deixar o Lapras mesmo. Doodle as vezes pode incomodar. Doodle. 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 Inseguro. Vamos lá para usar o Raio de Gelo. Um motoqueiro chato aqui. Gary, mas não cofre. Lapras bocejando para ganhar esses caras. Tranquilo. Já sabe. Veio cofre. Um surf só. Mata. Mais um. Com a conta de vítimas feitas. Por fim. Um outro cofre. Vamos usar agora o Wiggly. Legal chute. Não matou, mas tirou muito. Lodo agora é perigoso de envenenar. Envenenou para variar. Puxou água. Acabou. Não matou. Vai tiozinho. Não vou perder, pois o vento está a meu favor. Boa. Essa é boa. Cherry. Mandou um Spearow. Nossa, nível 25. Muito fraco. Surto, né? Impede. Vamos botar o Wiggly. Que o Wiggly pode... Ganhar um XP antes de falecer. Vai ser difícil, né? Já está envenenado. Já errou o Mega Chute. É, e complica. Botou firme para lutar, ó. Ele trocou. Vamos lá, então. O ataque foi. Meu Deus, ainda perdeu. Ah, furacão de novo não, né? É. Nossa, que bomba. É. 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 Speed. Vamos botar o Lafra, né? Porque o Wigglypuff... Ah, dá para botar o Wigglypuff. Acho que... Dá para dar um ataque, pelo menos. Perdi a vida. Se der um ataque rápido, já deve matar, hein? Acertou o Mega Chute. Beleza. A gente vai matar. É. Matou. Ainda deu um ataque crítico. Acho que nem precisava. Nível 31. Spearow. Não vou trocar. Vai morrer agora, passei. Vai me matar, aqui. Espero que nem eu não sei. Imaginei. Vou dar a vida. Então e aí... Vou se matar de novo. Vou fazer um pouco mais forte. Vamos ver o ultimo Pokémon deles. Esse também é um frasquinho. Que que é um pouco mais forte. Para dar um pouco mais de XP. O Espírito também. Nossa senhora, o cara só tinha Pokémon ruim. Ah, passamos de nível. 33 agora. O vento piorou, a desculpa do cara. Foi o vento que fez ele perder. Não fui eu. Não foi minha tática, mas meus Pokémon. Sempre uso Pokémon pássaros. Dedico-me a eles. Então, mostram os bons aí agora. Não sabe de ver só Spear e Pidgey, né? Ué, começou com Pidgey já. Tá até acabando o PP já do Surge. Tanto o Surge que o Lapa tá distribuindo por aí. Idioto, boa. Um pouquinho melhor já. Espera um Pidgeotinho agora, no próximo Pokémon. Venha, né? Não, eu sei o que. Um Pidgey? Pra mim, a gente tem um Pidgey. E o Pidgey. Então, você já está fazendo essa Pidgey. E o Pidgey? E o Pidgey ainda é uma boa, né? O Pidgey. É, então esse fica só um raio de gelo. Pronto. Ó, 901 esse. Então o Robert foi derrotado. Almoça. Campista. Meu Pokémon deveria aprender seus conhecimentos. Ó, essa aí tá sendo o meu dono. Gwyn. Mas aí ela tá com Pigeon. Pô, mas aí não esperava por essa. Achei que ia ter Pokémon inseto, sei lá. Vamo ver o que ela vai ter aqui pra frente. Meow. Não, vamo continuar né. Meow também, o Surf deve derrotar. Tchau. 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 Para não perder tempo, já vou dar um raio-gelo. Nossa, esse lápis está uma máquina. Triturador. Vamos pegar um éter aqui. Vamos recuperar o Surfer ali. Outra menina aqui. Todos esses já são legais. Valerie. Poliwagon. Vamos ver diferente. Nossa, é fortinho, hein? Aguentou o bate-corpo e não hipnotizou. Vamos lá, continuar usando o bate-corpo. A hora que acordar dá uma porrada nele. Tapa dupla. Jato d'água está me zoando, né? Lapa também está dormindo. Demais. Largo de arro d'água. Vamos ver se o lápis acorda agora. Estou ainda dormindo, mas, meu Deus, é pior que o Snorlax ainda. Mas tudo bem. Está muito desgastado aí. Batendo demais no molecado. Tirou uma soneca agora. Nível 34. Mais um nível que já está igual aos meus colegas. Outro poliwagon. Agora vou trocar de pokémon. Vamos de fio. Vou voar de uma vez. Vai tirar muito dano. Ele fez dançar chuva. Ataque que aumenta os poderes de água. Começa a chover. E aí... É aquela coisa. Igual o clima do pokémon. Quando está chovendo, aumenta o poder dos ataques de água. O Firo errou o ataque. Vamos tentar de novo. E a chuva continua. Agora o Firo acertou. E já matou, né? É uma bomba. Não basta. Opa, ali ó. Dupla. Ou só uma. Claro, brinca aí com você. É só uma. Uma em cada vez. Chequei na dupla. Os dois estavam do lado do outro. Lola. Usando o Ratatá. Pô, o Ratatá mesmo. Num momento desse do jogo. Já é nível 27. Ele deveria ter o Hatgate, né filho? Tudo bem. Pode ser até que o próximo seja o Hatgate. Mas ele deveria ter dois. Melhor do que o Hatgate o Ratatá. Fikachu. Ainda vai. Vai de gelo. Vai de gelo. Ratatá de novo. Fácil, fácil. Vamos ver o que a colega ali do lado tem. Animalzinho. Que loucura. Você quer fazer uma batalha Pokémon comigo? Bora lá. Bela Sheila. Mandou uma Crepher. Ficou legal. Vou enfrentar. Vou surfar nele. Quase matou. Aumentou a defesa. Vou tomar mais um surfar. Ah, fez Siga-me agora. Não interessa. Vai tirar dano. Vamos jogar um outro Pokémon dela. De repente uma Cleppeivo. Seria bacana. Que loucura. Vão usar a bomba. Não interessa. Não. Vão usar a bomba. Saiu. Meatball. Quase matou. 물OTA. Dito. Há dois mil contos. Não interessa. Caramba, olha a outra nossa aqui. Sou bom mesmo sendo criança. Suzy! Porra. PJ, cara. Não ia me dizer que é boa. Fica a chuva agora. Beleza. Fica a chuva até aceita. Os PT do Lapras estão tudo no fim. Meu Deus. Ratatá. Meu Deus. E por fim. Outro Meow. Tudo morto afogado, coitados. Boa hora pra mais uma. Vamos gravar aqui. Foi da Suzy. Nossa, deu 400 pilas só a Suzy. Mão de vaca. A outra ali deu 2 mil com os pokémon igual quase. Até menos hein. Fica a chuva. 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 Vamo pegar aqui. Um Ether. Nónde é que tem Ether. Não tem mais Ether. Não brinca. Vai 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 vai. O que que tem aqui? Não quero usar Ether máximo não. Vamos lá, mais um rapaz aqui, daqueles pokémon voadores. Sebastien, nome do meu cachorro. Vamos surfar. Impediu outro agora, acho que agora já passamos por nível 35, hein? Caramba, confesso, eu joguei todos os pokémons já. Acho que o pokémon mais fácil que foi de treinar até hoje foi lá. Ele fez tudo sem precisar de ajuda de ninguém. Muito, muito bom. Tem uma moça aqui. Quero ver onde é que eu entro naqueles latinhos. Ah, a sola é por lá. Por cima, né? É, eu não vou. Moça? 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 Não, não, não. É, eu não vou. Muita, não. Seguindo meu cachorro. Como tem que ir? Um batismo fraco. Montanço. Juizinho contra o que parece que a guarda dele tem um passeio. É, e eu não estou a dar o corte. E eu não estou a dar o corte. Não estou a segurar. 1. 3. 5. 6. 8. 9. 11. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Acabou. Então a alma foi derrotada, que pena. Vai subindo, tem um rapaz ali, vamos ver o que tem nesse mapa. Vamos ver. Cinco pokémonzinhos, Pidgey, não quero, tchau. Olish, não, também. Esse Olish tá meio estranho, parece um dito. Outro Olish. Outro Pidgey, última chance, vindo pelo meu nome aí. Outro Pidgey. Vamo lá. Agora veio. Veio um Pidgey. Vamo lá. Subi. Opa. O que você tá pegando nunca sabe que pode pegar. Atalho da pescante. O Endrigon. Mas não é uma Magikarp. Tá me zoando. Level 4, 24 ainda. E não virou Gylus ainda. Que doideira. Pronto. Cento de 2. Chipsinho ridículo. Mas a outra Magikarp. Tá. Nem vou trocar de Pokémon, porque o cara só tem duas Magikarp. Acabou. Nossa, essa batalha foi uma zoeira. Não sei nem porque que um cara desse tá lutando aqui. Tá zoando pra galera. Ele tá trolando. Ó, aqui tem um cara e tem um item. O cara quer batalhar. Tô procurando uma Pedra Lua. Você achou alguma? Olha, até tem. Vendo bem, cara. Tem uma sobrando. Justine. Ele mandou Nidorã. É claro que ele quer. Ele deve ter Nidorã macho e Nidorã fêmea. E aí, se tiver pedra, ele pode evoluir, né? Ah, ele tem um Nidorã. Ah, ele tem um Nidorã no geral. Acabou a luta. Vamos ver aqui em termos ferro. Ó, o carinha é loucão aqui, esse carinha tem pokémon do tipo pássaro né, eu vou botar o primate com seus ataques de pedra aqui, porque agora o Lapa já não precisa mais ser o exclusivo né, a ser treinado, então, opa se bem que ele falou em eletricidade ali né, não sei não, porque agora o, é, não é o mesmo cara que ele, esse eletrico o Lupa, beleza, de qualquer forma foi melhor do que o Lapa, né, usamos uma pedra nele, o Nivol Torb vacilou ainda, agora usamos uma pedra tumba pra não gastar muito pp dos ataques mais importante dele, beleza, vamos ver o que ele vai ter agora, eletrode, não vou trocar, deixar ele mesmo, o golpe corte, usou berro, minha defesa diminuiu, já matou, não está crítico o cara tá doidão, correndo igual um louco, né, vamos ver uma casinha aqui, ó aqui um dos pescadores, pescador, sorvão mais novo do guru da pesca, eu amo pescar, não consigo imaginar ficar sem, diga-me, gosto de peixinho grande, gosto de você, acho que seremos amigos, tome isso, e pesque jovem amigo, então ele me mandou a Super Vara, a Super Vara é a vara que a gente precisava pra poder encontrar ali, Pokémon melhores aí, né, pescando, e é assim que dá pra encontrar o Dratini na zona do Safari, e, acabando aqui é o que a gente vai fazer, se a gente consegue achar um Dratini, seria muito legal, né, vamos já testar aqui a Super Vara, nessa água que tem aqui mesmo, vamos ver o que a gente pega aqui, Super Vara, Super Vara, aqui, ó, Caramba, a gente pescou um Gyro, caraca, não que eu vou capturar, porque já tem a Magikarp, e nem interesse em capturar agora, mas é um bom XP, né, pra você ver o nível dessa vara, Caramba, já tá procurando um Gyro, cara, que loucura, que loucura, vamos de novo, né, vamos de novo, né, agora não veio nada, também não, agora veio, vamos ver o que, um Horsi, olha que legal, esse aí eu quero capturar, 18, o problema é, qualquer ataque aqui já deve matar ele, vamos tentar um Pedra Tuma que é o mais fraco, é, não deu jeito, já matou o Horsi, coitado, mais uma vez aqui, vamos só até aparecer mais um Pokémonzinho aí, não foi agora, última tentativa, vamos lá, vamos lá, olha, agora veio, outro Horsi, outra chance que a gente tem, esse é o 20, eu vou tentar capturar de cara já, porque o Pedra Tuma já tá matando também, Super Bola, Ultra Bola, temos 11 Ultra Bola, vamos tentar uma Ultra Bola direto, quem é capaz de capturar? Não foi, pelo menos, tem um pouco de Fumaça, hein, que deixar, tá vendo? Vamos lá, precisão, precisão, que o, que o Prime Amechi perdeu, eu tive na bola pra acertar ele, pegou, mais uma aí pro Dex, Não, vou dar um pedido Vai pro Bill Bora Subi aqui Opa, olha só quem tá aqui Aquele Snorlax que a gente viu, né Vamos usar Poké Flauta, vamos Então agora a gente não tem mais aquela Obrigação tão grande de pegar o Snorlax Porque a gente já tem O Snorlax, inclusive, tá muito forte Não, o Snorlax acordou com muita raiva Se esse Snorlax ficar com um de vida ali Até vou tentar curar Mas Vou tentar dar uma porrada ali Com o Golpo Karate aqui pra ver Eu quase mato Não dá pra dar outro ataque Ele já usou a cabeçada Nossa, como tira Que loucura Vamos ver o Zaba Pedra Quase Usou o Ronkar, não tem Viajou Vou tentar usar uma Pokébola Fazou Usou o Ronkar Doidão, usando o Ronkar Acordado É, não vai pegar assim não Só com um de vida não vai pegar esse cara Ou seja, o Brimap não dorme É, vou tentar Deixar ele com um de vida aí Usando Pedra Tumba, talvez Dê certo Se não, também paciência É, já matou Pelo menos, valeu XP pelo menos Vai dar um XP bom, né Nem foi tanto 660 Pra mim é pro nível 36 Então O Zorgs voltou pras montanhas Galera É, vamos voltar pra Puxa Vamos voltar pra Puxa Recuperar os Pokémons E aí eu vou É, para o A zona do Safari Tentar capturar um Dratini Ou algum Pokémon interessante ali Através da Pesca É, tô indo pra lá E se encontrar alguma coisa Eu mostro pra vocês Então galera Vim aqui na zona do Safari O primeiro Pokémon que eu achei aqui Já de cara foi um Goldin E eu não tinha Já peguei, né Só pra gente computar aí Mais um pra Dex Agora pode parar Tô alguma chance que eu pego Olha só o que encontramos aqui, amigos E um Seekin Vou jogar uma Pedra primeiro O Seekin fugiu já de cara Olha aí galera Pegamos um Seekin também Além de já ter pego um Goldin Agora pegamos um Seekin também Eu te perdi vários Seekins, tá Seekin é bem difícil de pegar Fugiram uma porrada Opa, sai daqui Esse não temos, hein Level 30 ainda Olha a Pedra Sai do Fidor de Ponte Isso não foi uma boa ideia Ele deixou pro Sai do Fidor de Cabeça E todo mundo já sabe o que acontece Já fugiu, ó Tá brabão Pelo menos ele tá indo aí Pegou mais um, galera Tá dando legal essas peças aqui Já três Pokémon novos aí Nível legal até esse Seekin Mais um Dratini até agora nada Vamos ver Galera Encontramos um Dratini Uma Dratini Olha, nível clean e nível baixo Não vou nem tacar a Pedra Vou tentar safar em bola direto Demorou, mas apareceu Ele existe, meu Deus E pegamos logo de primeira Yes Vou tentar um Dratini Com um nível mais alto Porque apareceu Agora fiquei motivado Mas caso não venha Esse aí vai ter que ser treinado Né, Dragonite Na primeira geração Não tem como não ter ele Acabou de pegar o outro Que loucura Vamos tentar Deu certo com essa Fireball Vamos de novo Demorou, veio dois seguidos Ah não, esse fugiu Pelo menos ele tá ali Por ali ainda, né Vamos tentar a bola de novo Ah, foi por pouco Foi muito pouco Ainda tá ali Será que tá com uma Pedra? Vou tacar uma Pedra Não foge Não foge Beleza Beleza Nível vinte e dois Já vi nível vinte e cinco Por aí Vou tentar Não, vamos tentar a Pedra Um himapo Um himapo Um himapo Um himapo Um himapo Uhuu Mais um dratine e o 21 Vamos jogar uma bola direto nara Fugiu O Dratinho nível 22 agora Melhorou um pouquinho Vamos jogar a bola agora Fugiu Então galera Acabou aqui meu tempo Conseguimos pegar dois Dratinhos É um pokémon que seria muito legal Treinar, vou ver mais pra frente Se eu vou treinar mesmo Porque é bem trabalhoso Ele só fica bom mesmo Quando fica Dragonite Até Dratinho É bem complicado Mas eu vou verificar Vamos ver como vai ser o andar da carruagem Com esse time que eu tenho Que agora com o Lapras Tá muito mais forte E a gente vê se vai precisar mesmo Do Dragonite Mas seria legal É um pokémon que Na primeira geração Acho que é o mais forte e não lendário Então vamos encerrar por aqui esse vídeo E provamos aí que não é tão difícil Pegar o Dratinho como se espera O mais difícil é pegar o Dragonair O Dragonair tem apenas 1% de chance De pegar ali na pesca Já o Dratinho tem 15 Dizem Então por isso que apareceu E 4 pra mim Eu consegui pegar 2 Além disso também pegando Alguns Goldins Também Nidoran Também até Acho que Não lembro Até mais alguma outra coisa Que não era pra ter pego Sem querer Eu apertei pra bola e pegou No próximo vídeo A gente vai descer esse caminho aqui Já tem algumas pessoas aqui E vamos direção Ao Articuno Vamos tentar capturar O lendário pokémon de gelo Só que Tem um porém É muito difícil Muito, muito mesmo Quando a gente achava que o Dratinho Era difícil Não Isso é muito mais E eu tenho que ter um pokémon Que dorme Faz dormir aí No time Que é o Igletan No caso Senão Não tem como pegar ele A não ser com a Master Ball A Master Ball jogou Pegou Isso é certo Vamos tentar guardar ela Com o Mewtwo E tentar pegar Alguns dos lendários Pelo menos Zappos Moutos Articuno Com a Super Ball Então é isso galera Se você gostou do vídeo Curtam aí Compartilhem Se inscrevam no canal Um abraço